Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe. Estamos chegando mais uma vez aqui com o nosso momento da oração. Exatamente isso, momento de orar, momento de buscar a presença do Senhor nosso Deus. Que Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a sua querida família. Nós estamos aqui todos os dias, às 18 horas, meditando um pouco na palavra do Senhor e na sequência orando. Nesse momento aqui o propósito é de oração. Eu tenho certeza que quando você ora ao Senhor, quando eu oro ao Senhor e todos nós aqui, certo? Nos reunirmos em oração e eu tenho certeza que os céus estarão abertos sobre a nossa vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e Deus vai, sim, Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Então, seja bem-vinda a este momento aqui no nosso canal Devocional Diário com o Pastor Reginaldo Santo, este momento da oração, tá bom? Peço para você deixar aqui nos nossos comentários os seus pedidos de oração, porque depois a gente faz a leitura, né? A gente faz a leitura de todos os pedidos e a gente apresenta novamente em oração o seu pedido de oração. Quando você coloca o nome das pessoas, nós também apresentamos pessoa por pessoa ao nosso Deus, porque nós cremos, irmãos, no poder da oração em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e seja bem-vindo aqui, você que está pela primeira vez aqui no nosso canal Devocional Diário, esse momento da oração, seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Peço para você se inscrever no nosso canal, tá bom? É muito simples. Tem um botão aí embaixo, onde está escrito assim, inscreva-se. Basta você clicar nesse botão, inscreva-se. Aí vai aparecer um símbolo de um, de um sim, onde está escrito a palavra todas. Você clica também na palavra todas e aí o que vai acontecer, pastor? Você vai estar recebendo todos os dias esse momento da oração, o nosso Devocional aí no seu celular. Uma palavra de Deus e oração. Eu quero te ajudar a trazer sempre aqui uma palavra de Deus para a tua vida, uma direção de Deus para a tua vida e orar pela tua vida, pela tua casa e pela tua família em nome do Senhor Jesus, tá bom? Hoje eu quero ler um texto com vocês, está lá em Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. Esse é um texto bem conhecido, tá bom? Diz assim, Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa fortaleza é a realidade, né? A nossa força está em Deus e a nossa fortaleza está no Senhor, certo? Por nós mesmos nós não temos força, né? Às vezes as provações são tão grandes que nos falta força, essa é a realidade, certo? A gente, eu sempre costumo dizer, né? A gente não tem asa nas nossas costas, a gente não é anjo, né? A gente é ser humano e a gente realmente, às vezes, chegamos ao extremo, né? Da nossa limitação, né? Do nosso nível mesmo de presença de Deus e a gente fica sem forças espirituais, né? As lutas são tão grandes que vai roubando as nossas forças, certo? E a gente se sente de fato fraco muitas vezes espiritualmente. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Quando a gente lê aqui esse texto, no seu contexto, a gente vê que Paulo fala de lutas, Paulo fala de adversidades, Paulo está falando de problemas, certo? Que ele enfrentou de naufrágio, por exemplo, de medo, de fome, certo? De nudez, certo? E passou por tudo isso. Por cinco quarentenas de açoite, né? Menos uma, certo? E aí, esse é um ponto crucial porque Paulo realmente, ele apanhou por causa do evangelho e sofreu por causa do evangelho, certo? Do nosso Senhor e Salvador Jesus. E às vezes não é diferente conosco. Às vezes porque nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós sofremos perseguições, nós sofremos adversidade, lutas, certo? Talvez você esteja passando por isso agora. Perseguição, certo? Provação na tua casa, no teu lar, no teu trabalho e você não sabe mais o que fazer. Você se sente esgotado. Hoje a palavra do Senhor para você é essa. posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é a tua fortaleza. Se você se sente sem forças, hoje nós vamos orar. A nossa oração é que o Senhor venha fortalecer a nossa vida, certo? Eu vou orar por você agora. Que o Senhor possa te ajudar. Que as potentes mãos do Senhor estejam sobre a tua vida e que Ele possa te levantar e te dar forças para prosseguir. esta caminhada em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Peço para você deixar aqui nos nossos comentários. Escreva assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você pode também deixar o seu pedido de oração, tá bom? Vamos orar agora. Levante as suas mãos. Ore com o pastor agora em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento agora. Cada vida, Senhor, que aqui está, que neste momento, Senhor, ora junto comigo. Senhor, eu te peço que o Senhor venha fortalecer essa vida. O apóstolo Paulo, Senhor, está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo sofreu tanto, Senhor. Passou por tantos problemas, tantas adversidades, tantas provações, Senhor. Mas lá no fundo da sua alma lhe se expressa, um dos textos mais conhecidos por todos nós, quando ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, Senhor, a semelhança do apóstolo, Senhor, nós usamos agora a mesma expressão. Repita, meu amado, Senhor, minha amada, onde você está? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é o Senhor que nos dá força, Senhor. É o Senhor que nos ajuda. E eu te peço que, neste momento, o Senhor venha fortalecer a fé desta pessoa. Esta pessoa, meu Deus, que está à beira, está por um fio, Senhor, de deixar os teus caminhos. De largar, Senhor, a largar a sua fé. Ah, meu Pai, ficar pelo caminho, pela estrada da vida. Mas nesta hora de oração, Senhor, no momento em que essa pessoa, Senhor, está orando junto comigo, seja na manhã deste dia, seja na tarde, na noite ou na madrugada, eu te peço que o Senhor visite esta vida agora. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te dê forças nesta hora. Forças para vencer. Forças para continuar lutando. Forças para continuar nesta guerra, nesta luta, nestas tempestades, nessas provações da vida. Que o Senhor venha sobre ti agora e te dê forças. A força que tu precisa para continuar a lutar, a guerrear e vencer, a conquistar o impossível. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. O Senhor lhe fortaleceu. O Senhor apareceu ao seu lado e disse, eu sou o Senhor, que te dou coragem, que te dou ânimo, que te fortaleço. Tu és o nosso Deus. Assim, meu Deus, com o Senhor manifestou a tua glória. Descendo naquela prisão aonde o apóstolo Paulo e Silas estavam ali, cantando e louvando ao Senhor. Quantas pessoas estão aqui e se sentem aprisionados, meu Deus. Aprisionados pelo divício. Aprisionados, Senhor, pelas provações da vida, como o Daniel que estava dentro daquela corra. Sem saber o que fazer. Mas o Senhor manifestou o teu poder dentro daquela corra. Enviando o teu anjo, Senhor, para fechar a boca do leão. O Senhor manifestou o teu poder, mandando um terremoto naquele lugar, a qual abalou os alicerces daquela prisão. E abriu, Senhor, abriu, Senhor, as portas daquela prisão. E os teus servos foram soltos. Ah, Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo esteja movendo os céus em favor desta pessoa. E que esta pessoa, meu Deus, possa ser livre. Livre, Senhor, desta opressão. Livre, Senhor, desta opressão. Desta depressão. Ah, Senhor, deste medo, deste pavor, deste desânimo, dessa falta de fé e de coragem, Senhor. Ah, meu Deus, que nesta hora todo o laço seja quebrado desta vida. Toda a potestade seja repreendida no mundo espiritual. E que essa pessoa tenha força. Que essa pessoa tenha fé, Senhor, para se levantar e para prosseguir a caminhada. Porque é isso, Senhor, que o Senhor falou a Josué. Levanta-te. Levanta-te porque tu vai fazer a este povo conquistar esta terra, Senhor. Ah, meu Deus, talvez essa seja a pessoa que o Senhor levantou nesta família, como o Josué. Que precisa se levantar. Que precisa conquistar, Senhor. Mas ele precisa de força. Ela precisa de força. E é isso que eu declaro neste momento. Receba a força que vem de Deus. Que é a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Ainda ore comigo neste momento. A oração do Pai Nosso. Ore desta forma. A oração ensinada por Jesus. Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino. O poder e a glória hoje e para sempre. Na vida desta pessoa. Na minha vida. No lar desta pessoa. Na casa desta pessoa. E na vida de todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Que bom, né? Que bom a gente te orar. Que bom a gente buscar a presença do Senhor. Você sentiu aí a paz no seu coração? A força que o Espírito Santo está movendo sobre a tua vida? Creia, meu amado. Creia. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a oração que nós aqui fizemos juntos. E a Bíblia diz que tudo que nós pedimos aqui na terra, crendo, nós receberemos em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu peço para você compartilhar com essa oração e essa palavra, essa meditação, lá no grupo da tua família, com teus parentes, com teus amigos. Vamos semear a preciosa semente que é a palavra do Senhor. Este foi mais um momento aqui no nosso canal Devocional Diário. Certo momento da oração com o pastor Reginaldo Santos. Até amanhã. Querendo Deus. Legenda Adriana Zanotto